Bom demais! Vamos cantar mais uma pra vocês. Essa aqui é uma das mais novinhas do Trio Parada Dura. Chama-se Borboleta Colorida. 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 Chama-se Borboleta. Boa, formuleta colorida Volando de flor em flor Se encontrar o meu amor Diz a ela que me lida Boa, formuleta colorida Sem ela não vou ficar E eu preciso encontrar A paixão da minha vida Obrigado! O sol se foi e veio a lua Amanheci na rua E nada de te encontrar Igualzinho na criança Não perdi a esperança De saber onde ela está Eu sei que foi o culpado Estou desesperando Procurando uma saída Não suporto essa dor Vai atrás do melhor Borboleta colorida Borboleta colorida Borboleta colorida Borboleta colorida Bolando de flor em flor Se encontrar o meu amor Diz a ela que me lida Diz a ela que me lida Borboleta colorida Borboleta colorida Sem ela não vou ficar Eu preciso encontrar A paixão da minha vida Eu sei que foi o culpado Eu sei que foi o culpado Eu sei que foi o culpado